O que é pessoal? Aqui é o Silvio, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez WW2K17 e mais um episódio da nossa série favorita no canal e, meus amigos, chamamos o nosso adversário, 1x1, 1x1 e vamos ver o que é que isto vai dar, amigos, eu sei que supostamente era para ser um combate tag-team contra os Darren Young e o Titus O'Neil, amigos, o Silvio gravou um episódio ainda agora e depois foi ver e não gravou, não gravou a imagem do jogo, tudo ficou gravado, o som, a imagem, a web e o som, o jogo não ficou, no Silvio não pode fazer nada. Estamos então ainda em 4º lugar mais e a Daniette, parece que hoje não vamos ter assim melhoramentos em relações a isso, porque temos aqui um combate, 1x1, amigos, o que o Silvio vai-vos trazer hoje é a promo, a promo que vocês têm pedido. Self-promotion, Motherfax, antes do nosso combate, vamos ter uma promotionzinha para nós falarmos lá teto a teto com o público, para ver o que é que aquilo vai dar, amigos. Antes disso, temos um combate, um não, temos vários até, vamos lá avançar. Aí está, Jimmy Uso contra Dove Ziggler, Jimmy Uso ganha? Não, Dove Ziggler, Silvio, Devon Doodley contra Zack Ryder, Zack Ryder? Não, Devon Doodley, ok, não vais acertar nenhum, já percebi. Stardust x Lance Chander, Stardust? Ok, Silvio, obrigado por ter acertado 1. E vamos embora para o Silvio Barber Promotion, pela primeira vez no canal do Silvio, não, não foi a primeira vez, fizemos logo no tutorial, mas é a primeira vez que assim na WWE. E agora é que funciona mesmo? É que eu não é, com os irmãos de uma princesa,ir uma ser capaz de ir. O que é que você vai dizer daí? Eu tenho que pegar algo do meu peito. Olá, WWU Universo! Como vocês estão hoje? É ótimo! É sempre bem-vindo para se sentir em casa entre os meus fãs. Especialmente, porque há alguns ramblamentos que estão indo no Black e no Black. Bem, eu não estou aqui para apenas ramblar. Onde há estandar, há estandar, e você está olhando para isso. Ninguém, isso não é um grande americano. Você já viu isso, mas você vai tentar assapar aqui a cena. Eu sou o melhor superstar por aqui. O meu talento está sendo mostrado. Eu sei que você veio aqui para sentar e encarar a sua face e esquecer de ter uma vida boas. Por uma noite, eu estou a ver uma super superstar como eu que não faz você sentir muito melhor sobre os seus próprios. Mas escute-se. Porque você vai ter uma escena de um vencedor. Eu não sei porquê que o meu boneco está tipo bem-vindo arrogante, amigo. Mas eu não tenho falas que não sejam arrogantes e a falar mal. O boneco está tipo mesmo uma cena para o mal. Não mais jogando. Boa! Ok, eu quero uma verdadeira desafio. Eu quero uma verdadeira luta. Uma verdadeira desafio. Uma verdadeira desafio. Eu tenho ganho os melhores as loco-rumas para oferecer. Eu quero alguns reales oponentes. Não esses baby-faced weak nobodies. Dê-me uma verdadeira legenda. Dê-me uma luta que irá em livros de história. e boxe. O que o Ardo está pedindo é simples, amigos. Que lhe dê um aniversário como deve ser. Porque ele acha que já está tipo a chegar ao topo. Se alguém derrubar suas coisas por um segundo dia que eles podem me detenir. Se é a autoridade ou se alguém quer fazer um nome para eles. Eles por todos que venham e trazem o seu best. Parece que o Ardo está a tentar chamar alguém que esteja por trás nos balneários que esteja interessado em fazer frente. Ui, que reina no start. Last word. My talent and javes were making history invest me idiots nobody can stop me. There's nobody who can stop me from achieving my dreaming mark my awards WWE Universe which won't be long before you you are looking at the next WWE World Heavyweight Championship do boy goto. O Bárbaro agora falou muito lindo direitinho. Lindo, menino. Tá feitinho, amigos. 1600 fãs. Mais 2000 e tal deve ser brutal. Não sei se é muito bom, se é muito mau, amigos, mas a gente foi para ali com o microfone e começou a falar da boca para força. Nem sempre é aquilo que o quer dizer, as opções não são muito boas, são quase todas más. Vamos ver se ele está na vertente má. Então agora vamos ao nosso combate, vamos lutar contra o Chamos. Eu acho que já tivemos um combate contra ele e a coisa não correu muito bem para o maluco do irlandês. Ele não é esquecido, se ele está sempre a trocar a nacionalidade do Chamos e depois vocês ficam ofendidos nos comentários com razão. Agora sim, o Bárbaro da Bárbaro da Bárbaro não não é não 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 Yeah, yeah, yeah. Come on, bitches. And his opponent, from Dublin, Ireland, weighing in at 267 pounds, the Celtic warrior, Sheamus. Yeah, 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 yeah. Think to me. Think, 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 think. Olha lá, Barbie, tratar deste irlandês de uma figa que tem maria que tem o cabelo e o bico em crista. Oh, mano, mas o que é que... não abre logo o jogo, como deve ser, meu. Eu desafiei, eu acho que na minha promo, eu desafiei alguém para vir ao ringue com interesse em tentar me bater, mas não ouvi ninguém, porque neste momento vocês não têm adversários, ou não têm nada que se calhar os outros interessem. O que isso vai mudar com o tempo? Certamente. Vocês querem que o Silvio traga mais promo, meus amigos? Escrevam nos comentários se o Silvio traz mais. Agora, não vou trazer em todos os episódios, mas vou trazer em alguns se vocês pedirem. Eu acho que também é importante para a história, porque dá sempre diversidade, diversividade, diversidade e dinamismo. Eu não sei como este vai terminar, mas isso não vai me impedir de gostar de gostar de você, o Silvio. Sai daqui, mas agora tu pensas o quê? Outra vez, mas já tu pensas tem moço. Oh, come on, Silvio. Olha lá, mano. Enche de moscas. Olha para isto, olha. Olha para isto, mano. Enqueira para a corrida com dentes. E aí, se bem os gatos, eles? Oh, não, 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 Silvio. Calma. Vamos agora ver se descobriu da China, Dinamarca e Irlanda. O Bárbara está a provar porquê daquelas palavras, amigos. A tratar de Seymour como a sua bitch. É isso? Oh, God, não temos essa fã, Silvio. Má hora. Para atacar-se. Oh, damn shit, damn shit, damn shit. Vais... No meu nome. Estás a brincar com isto? Ah, não sei se não. Ih, coxinha-se para mim, olha aqui. Não morreu disto. Celtic Warrior. Homazinho, um mortalzinho, vem lá bem que é, não? Levanta-te, belhote. Isto não é para dormir, meu. Não é um malandista. Signature. Um swing machine music media effects adaptado. E temos o finisher para aplicar. Ai, bárbaro. Estás a dominar a mesma situação, amigos? Eu não sei. Se eles não me derem adversários como deve ser, o bárbaro vai começar a desaprender a lutar. É o que vai acontecer, amigos. Olhem para isto, Spier, oh, my God. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Temos que trabalhar já para o próximo signature e para o próximo finish, né, amigos? O que é isso? Ah, o que é isso? Está matando na máscara. Olha, está matando na... O que é? Eu sou o weather profissional a essa parte. Já são muitos anos a virar frangos. Já são muitos anos a virar frangos. Já são muitos anos a virar frangos. Ah, o que é isso? Comendo contra as pegas. Que cara é que este vizinho está levado. Olha aqui. Leg Drop a sair. Mua! Bem, você não tem um monikero como o warrior celtico por tomar lutas que são simples de vitória. Michael, a intensidade que o Sheamus traz a cada match é algo que você pode sentir desde o momento que ele entra na arena. E, confia em mim, é algo que o seu oponente vê que o Bill traz. Muitos superstars são tão dominantes como este cara. Toma! Ai, eu só fosse! Oh, meu Deus! Uma merda, mas como é que eu falho assim na tudo? Tinha tudo para dar certo. Acho que o que se fez e ia conseguir! Neckbreaker! Oh, meu Deus! Um desprezo de testes! Ele pode seguir? Este match tem que ter muito fora deste cara. Ele não vai desistir. Mas, cara, isto foi físico. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Estás a brincar com isto? Ok. Vamos lá para o segundo finish, amigos. Bora! Bora, espia! Bora, espia! Estou a sentir, amigos! Estou a sentir! Oh, meu Deus! É o filho do combate, amigos! Acabou para eu! Não há hipóteses! É muita power! 20min fúlf. 01. Acai que aquilo! Entrouwallet,hum? Bit replaced. G backend com acai, quem tem vidas! 7. 2. Iisgh! o R enquanto amigoso e NATO para desistir! 2. Tópico do meio-dia, se vocês deixarem um grande likezão, um grande apoio neste vídeo, amanhã voltamos com a WWE, fica prometido. Logo, às 6 da tarde, temos o primeiro jogo de FUT Champions do Celso. Está gravadinho, com novidade no plantel. The Barbarian, deixamos a mulher apresentar a situação, quando a mulher fala a gente tem que ouvir. Primeiro joguinho de FUT Champions, logo às 6, com novidade no plantel da Liga Italiana. Vocês deixaram lá dicas, se ele conseguiu fazer uma aquisição top, vocês vão ver essa situação logo às 6. E às 3 e meia sai um vídeo diferente, um vídeo que não é de gameplay, é um vídeo informativo para vocês. Pode servir ou não, espero que vocês deixem apoio. Pode ser uma grande oportunidade para um de vocês que esteja a necessitar desse produto. Ok amigos, fica à surpresa, às 3 e meia no canal, um vídeozinho diferente e épico. Amigos, vamos só aqui terminar esta situação, muito rápido. Vamos estimular aqui Mark Henry e Jack Swagger. Mark Henry? Não, Jack Swagger a ganhar. Sério, o Lou Carper, o Lou Carper, o Lou Carper. O Lou Carper, eu hoje não acerto as umas, hoje está impossível. O Rui, quem é o Rui, Belhote? Escreve aí nos comentários, sou eu. Quer ver quem é que é o Rui Belhote, que tem o cabelo azul e com as mãos, com as luvas malucas também. Será que ele ganhou o John Cena? E não, o John Cena ganhou outro amigo. Brock Lesnar said, oh my God, que combate. Eu aposto o Brock e ganha. Brutal amigos, brutal, mais um episódio épico. Amigos, likezão, WWE amanhã. Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até a próxima e... Oi! Money the Bank. Ha ha! I can see... 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 I can see...